Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bom, trazendo mais um vídeo aqui no canal e dessa vez um vídeo mostrando como a gente vai visitar Minimus. Vocês estão vendo essa aberração aqui? Então, vai ser o foguete que a gente vai utilizar para visitar Minimus. Eu espero que dê tudo certo no lançamento, porque acabei de montar ele, né? Ele tem cerca de 52 partes, pesa 43 toneladas, tem uma altura de 21 metros, uma largura de 8,7 e acho que é isso. Um comprimento de 8 metros, acho que é uma coisa assim, não sei. É, acho que é, não sei, sei lá. Enfim, acho que é isso galera. Vamos lá para o lançamento então? Ah, uma notícia boa galera. Valentina está viva. Eu achei que ela estava morta, mas eu lembrei que o nosso modo carreira está no modo simples, no modo fácil, né? Então, quando ele está no modo fácil, você não perde os Kerbos, os Kermons, né? Você simplesmente tem que esperar o respawn deles voltar. Então, Valentina está viva, para a alegria de quem gosta dela. Ainda bem para a gente, né? Beleza? Então, nós vamos aqui com o Jebediah, porque ele tem um pouquinho mais de experiência, eu quero pegar logo as duas estrelas com ele, né? Eu preciso melhorar o nosso engenheiro, o nosso cientista, mas ainda não é o momento. Beleza? Vamos para o launch lá. Bom galera, estamos aqui no nosso launch pad. Nosso foguete acabou de ser colocado aqui. E agora é o seguinte galera, agora é boa sorte para a gente, que dê tudo certo e vamos nessa. Então, o motor principal ligado. Lift off. Vamos embora. Ok, estamos subindo aí, bem rápido. Vamos dar uma leve inclinação aqui agora. Parece que está bem estável o foguete, né? Tomara que continue assim. Estabilidade no foguete é praticamente o segredo para você ter um bom lançamento, é isso. É o seu foguete ser estável, né? Então, por isso que eu coloquei essas asas enormes nele. Eu fiz uma pesquisa de aerodinâmicas, né? E liberei essas asas. Essas asas, ela cria, o que eu posso dizer, de... Corta, né? Esse atrito que tem. Então, ela acaba dando uma estabilidade maior para o teu foguete. Resolvi colocar elas aí para ver se vai dar algum resultado bom aí. Parece que o resultado está muito bom, né galera? Foguete bem estável. Estou usando apenas 50% da potência do motor principal aí do meio. Tem os busters, né? Então, vou poupar um pouquinho de combustível aqui. Quando acabar os busters, já vou aumentando aqui a potência. Acabar os busters, eu já vou... Ter somente ele trabalhando a 100%. Ok. Aí, agora ele deu uma tripidada agora o foguete. Mas nada muito significativo, já estabilizou. Aqui, realmente, essas asas fazem a diferença aí. Estabilidade do foguete. Eu coloquei uma grande e uma pequena. Porque a grande, ela não tem manobrar... Como é que eu posso dizer? Ela não faz manobras, né? Ela é parada, ela é inerte. Então, ela só corta o ar que está passando. Enquanto a traseira aqui, que não está recebendo o ar, faz movimentação. Então, ela acaba tendo maior facilidade de manobra, por conta da maior na frente. Então, certinha a dupla aí, trabalhando corretamente. Vou deixar aqui neste ponto mesmo, ele subindo a 50 graus. Acho que está um bom ponto aí. A gente está em uma boa velocidade subindo também. A força G não está muito alta. E vocês podem ver que tem bastante estágios aqui na frente, né? Eu fiz bastante estágios porque a gente vai precisar de bastante combustível para chegar a mínimos. Tanto para retornar... Quer dizer, a gente vai precisar de bastante combustível para chegar. Para retornar, não é tanto. Então, por isso que a gente tem um bem pequenininho aqui no final. Bem pequenininho ali. E eu acho que vai dar certo. Vamos ver aí. Espero que dê certo, né? Eu estou tentando há um bom tempo já. Fiz vários foguetes, galera. Bastante coisa. Mas não deu certo. Agora, este aqui é a primeira vez que eu estou testando. E vamos ver se vai dar certo. Parece bem estável, né? Vamos ver a altitude da nossa trajetória. Já está mais ou menos em quadro. 57 mil. Muito bom. E aumentando rápido, né? Isso é muito bom, galera. Eu cheguei à seguinte conclusão. Você não precisa ter um foguete muito largo, né? O teu foguete tem que ser esbelto, deste modo aqui. Por quê? Se ele for muito largo, ele fica muito pesado. E a força acaba distribuindo para os lados. Então, você tem muita tendência do teu foguete rodar, né? Então, eu acho que é a melhor maneira possível fazer um foguete mais fino. Porém, com as aletas bem compridas, né? Bem altas, bem largas, bem grandes. E eu acho que este é mais ou menos o segredo do negócio, cara. Porque eu já fiz diversos foguetes largos. Menos esbeltos, assim. Pesados mesmo e não saía, cara. Ele chegava aqui nesse ponto e não tinha manobra. Ele não tinha manobra, né? Não sei o termo técnico para falar isso, mas ele não conseguia fazer a manobra. Então, você ficava mais ou menos com o negócio parado ali. Não tinha como mexer. Isso é horrível, porque você vai fazer uma trajetória totalmente errada. Você vai perder muito combustível à toa. Então, é bem complicado. O nosso combustível aqui principal está acabando. Já estamos em 96. Maravilha. Chegamos onde a gente queria chegar. Que é numa altura bem grande. Essa parte do estágio é para fazer exatamente isso. A próxima é para colocar a gente em órbita, né? Espero que ela consiga também. Como a gente vai estar no vácuo, então eu acho que vai ter uma melhor... Como é que eu posso dizer? O melhor aproveitamento das forças, né? Então, toda essa parte aqui foi para colocar a gente nessa altura, na verdade. Para colocar a gente em órbita, a gente vai usar esta pequena parte aqui. Olha a comparação do tanto de combustível que a gente precisa para sair de Kerbin e o tanto de combustível que a gente precisa para orbitar, né, galera? É muito grotesca a diferença, né? Olha só. Enfim. Vamos lá, né? Nossa altura máxima, nosso up-up, precisa de quanto? 100 mil. Então, vamos esperar chegar mais ou menos em 95 mil para a gente começar a fazer a queima na horizontal, né? Como já está explicado em um vídeo de como orbitar Kerbin, se você tem dúvidas de como orbitar ainda, por favor, dá um clique aí nesse vídeo que você vai tirar todas essas dúvidas e vai conseguir orbitar no seu modo carreira, beleza? Então, vamos pular já para a parte que nos interessa, já que vocês agora sabem como orbitar Kerbin. Bom, galera, estamos em órbita aqui, então, né? E agora é o seguinte, nosso único destino é Minimus, beleza? Minimus está a altitude de 46 milhões e 400 mil metros de altitude em relação ao Kerbin, de distância, né? E, bom, agora a gente tem que consertar a nossa inclinação em relação ao Minimus e depois queimar em direção ao Minimus. Então, é o seguinte, a gente vai vir aqui no Descending e vai aumentar até que os dois lados se invertam. Deixa eu ver, 0.1, acho que aqui já está bom. 0.1, 0.2, então é para cá mesmo, aí, 0.2, deixa eu mexer aqui, ó, não, aqui. Assim está ótimo, 0.1. Ok, vamos dar um Arb to Next Maneuver e vamos aguardar aí dar o tempo para a manobra, hein, galera? Aí nós vamos ficar no mesmo nível de inclinação que Minimus, então fica mais fácil a gente, o astro ali nos capturar, né? O satélite natural nos capturar. Então, vamos esperar aí esse tempo passar. Cerca de 21 minutos aí. Nós estamos aqui, eu acho. Agora eu estou com foco em Kerbin, porque fica melhor a visualização aqui, né? Mas acho que a gente é este daqui. Essas duas outras cápsulas aqui não são minhas, tá? É para mim resgatar, então, próximos vídeos aí vão ser resgates, eu acho, provavelmente. Ou será algo mais instigante para vocês, tá? Eu já fiz um resgate de um Kerman, para quem não viu o vídeo também está aí disponível. É só você dar uma, clicar aí no meu canal, vai abrir todos os vídeos que tem no canal, já tem lá um resgate de um Kerman em órbita, né? Foi no mesmo dia em que a Valentina tinha morrido, né? Só que era uma falsa, na verdade, ela está viva, ela estava viva ainda. Só que eu achei que ela tinha morrido, enfim. Ela não morreu. Galera, vamos aqui então já colocar nossa nave em posição de manobra já. Nós temos aí cerca de 340 de energia ainda. Bastante energia nós temos em baterias, né? Combustível, temos bastante ainda, temos mais dois estágios. Então, acho que vai dar certo o que a gente quer fazer. Pelo menos orbitar lá, mínimos, a gente vai conseguir. E acho que é isso. A gente vai ter que queimar por 30 segundos nessa direção, para poder ficar na mesma inclinação que a órbita de mínimos. E aí a gente consegue uma melhor capturação do satélite natural, beleza? Então, tá. Vamos passar o tempo um pouquinho mais rápido aqui. Um segundo para queimar e vambora. São 30 segundos queimando. Acelerando nessa direção. O bom deste motor aqui é que ele consome menos combustível que os outros, né? Então, isso é a melhor coisa dele que ele tem, né? Você não precisa necessariamente ficar gastando muito combustível. Então, ele consegue dar um impulso bom com pouco combustível. Ele dá 60 kilonewtons, né? Então, é bom. É razoavelmente bom, né? Como a gente está no vácuo, então não é necessário um impulso muito forte, porque senão a gente perde o controle das trajetórias, etc. Esse motor aqui é excelente mesmo, nesse caso. Diminuindo agora o troller aqui. Comentando aos pouquinhos. 3, 1, e beleza. Está ótimo. Aqui já está ótimo. Inclinação de 0.5. Maravilha. Nosso periápis está aqui. Eu vou passar o tempo um pouquinho mais rápido. O que eu queria é que a Mun já tivesse passado aqui, cara. Porque senão ela vai atrapalhar a gente na manobra. Eu acho que ela vai atrapalhar a gente na manobra. Espero que não. Eu estou achando que vai. Aqui já não vai nos dar. A Mun já atrapalhou aqui. Vou acelerar um pouquinho mais. A gente tem um control lá, será? Aqui, galera. Maravilha, hein? Vamos encontrar com o Minimus aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho. Deixa eu ver. Mas não está no encontro muito bom, hein, galera. Está variando muito. O problema de encontrar com o Minimus é isso. A Mun fica bem no caminho, cara. E atrapalha um pouco isso. Acho que aqui é o melhor ponto que a gente tem. O melhor ponto que a gente tem. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Esperar mais 33 minutos aí. Já queima. O problema, o maior problema de você chegar a Minimus é você saber driblar a Mun, né? Porque ela fica meio que no caminho aqui. Então tem que tomar cuidado, porque senão ela faz aquele efeito estilingue em você e te lança para bem longe da trajetória que você queria. Então tem que tomar cuidado com isso. 5 minutos aí para chegar até o ponto de manobra. Vamos aguardar mais um pouco. Vamos aguardar mais um pouco. Ok. 58 segundos para queima. Não sei se é o Prograde, cara. Acredito que seja o Prograde. Mas vamos esperar aí os 50 segundos. Porque eu acho que vai subir um pouquinho aquilo ali. Ou não, né? Vamos ver aí. Então 20 segundos para aqui. Mas agora eu vou passar um tempo mais rápido para agilizar. Vamos aí. Direção a Mun agora, hein? A Minimus, perdão. Direção a Minimus. Vamos ver o que a gente consegue. Sinto que fica atento com o Mun aí, que eu acho que ela vai atrapalhar a gente um pouco. E a gente tem que fazer exatamente essa trajetória aqui, ó. Tem que passar. Acho que a Mun vai estar mais ou menos aqui quando a gente passar por ela. A gente vai passar um pouquinho longe dela. E aí na retorna a gente vai encontrar com o Minimus. Ó, nossa... O escape... A gente tem duas horas para poder frear daí. Depois que a gente encontrar com o Minimus. Se a gente não frear durante essas duas horas, a gente vai voltar aqui para a Kerbin e provavelmente a gente vai morrer. Porque, ó... A trajetória está por dentro do planeta. Então nessa velocidade que a gente chegar aqui, vai ser muito forte, né? Acho capaz da gente não conseguir aguentar aí o atrito da atmosfera. Enfim. Vamos continuar com a nossa queima aí. Vamos ver até onde que a gente consegue chegar aí. O combustível nosso está quase acabando nesse estágio. Tomara que ele acabe quando a gente estiver já próximo do encontro, já. Quer dizer, quando a gente estiver com a trajetória pronta aqui. Com a manobra pronta. E aí aquele pequeno compartimento que tem o último estágio vai servir exatamente para a função que ele está ali. Para voltar para a Kerbin. Aquele pouquinho de combustível é para voltar. E é exatamente isso que a gente quer. É isso aí, galera. É exatamente isso. A gente vai encontrar com um aqui, só que acho que ela não vai dar efeito na gente. E a gente vai acabar passando por ela. Assim mesmo, beleza? Então a primeira vez que a gente está indo para Minimums. Pelo jeito já está bem difícil aí para a gente fazer já as coisas. E espero que dê tudo certo aí nessa trajetória. Tem bem pouquinho combustível, galera. Eu vou deixar esse combustível para gastar para frear lá. Para não ter nenhum tipo de problema, ok? Nós temos o Mr. Gu. Eu não sei se eu já fiz esse report. Faz tanto tempo já que eu acho que eu fiz. Eu já fiz já. Ok. Vamos ver se clarei. A temperatura. Fiz log da temperatura aqui. Fiz, mas então não vou fazer de novo. Então vou deixar para fazer as coisas tudo lá perto de Minimums. Então vamos passar o tempo mais rápido até aqui, mais ou menos. Vamos ver como é que a gente vai passar por Moon aí. Beleza, Moon chegando perto ali. A gente encontra mais passar reto. Quero ver se a gente vai conseguir encontrar com o Minimums aqui, cara. Eu acho que Moon atrapalhou novamente. Nossos planos aí. Deu uma alteração na órbita. A gente quase para ali, cara. Olha só a velocidade que a gente fica. Vou esperar até que... Eu acho que a gente não vai ser capturado por... Por Minimums. Provavelmente não. Aqui vamos fazer um kick save. E aqui está Minimums, galera. Aí, pessoal. Conseguimos, então. Quer dizer, ainda não estamos orbitando, né? Mas logo estaremos. Começar a acelerar um pouquinho mais agora. Eu não sei se a gente vai conseguir orbitar em volta de Minimums, cara. É, a gente vai ter que acelerar, então, um pouquinho. Aqui. Um pouquinho maior essa órbita, né, cara? Está muito pequenininha. É que eu acho que a força gravitacional de Minimums é muito baixa, cara. Eu nem olhei nada. Mas acredito que é muito baixa a força gravitacional de Minimums. Tanto que para ser capturado por ela, né? Por essa Lua aqui. É bem difícil, né? Como vocês viram aí. Vamos esperar um pouquinho mais, né? Não, mas dá para fazer agora já a manobra? Vamos fazer. Vamos fazer. Beleza, estamos em órbita de Minimums. Temos combustível ainda suficiente para voltar. Eu acho que lá é Moon. Aqui é Minimums e aqui é Kirby. Ok? Parece-me que Moon é um pouquinho maior que Minimums. Um pouquinho não. Acho que é bem maior que Minimums. E é isso. Tirar aqui. Nossa órbita bem longe até. De Minimums. Mas este é a segunda Lua de Kirby, galera. Estamos orbitando a segunda Lua de Kirby. Vamos fazer um Creel Report aqui. Vamos ver se a gente consegue transmitir. Eu acho que a gente consegue. Está aqui. Abriu a nossa antena. Beleza. Doze de ciências já capturadas por nosso programa espacial. Gastamos aí cerca de 50 de energia. Acho que foi isso. Por aí. Ok. Agora a gente vai fazer alguns pequenos experimentos aqui. Observar o Mr. Gu. Como é que ele está. Olha. Eu não sei se a gente vai conseguir recuperar ele. Mas vamos tentar. Aqui nós temos o... Fazer um log da temperatura. Vamos transmitir esses 10 de ciência. Vamos ver quanto que gasta aí de energia. Gasta cerca. Eu gasto bastante de energia para transmitir daqui lá. Se a gente quiser fazer um log novo vai dar mais 10. Então vamos esperar chegar um pouquinho mais perto. Ok. Então acho que tinha tudo que a gente podia fazer. A gente fez aqui. Conseguimos 83 de ciência. Se a gente conseguir mais um tipo de reporte aqui e ganhar mais ciência vai ser melhor ainda. Então completamos aqui alguns recordes. Nós chegamos perto de mínimos. Nós entramos na órbita de mínimos. Nós transmitimos o primeiro dado científico de mínimos. Então chegar a mínimos já também completamos. Ok. Maravilha. E agora a gente vai... Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. Agora eu tenho que tomar muito cuidado na volta também para não achar Moon no meio do caminho. Vamos fazer uma manobra aqui já no periápices. Projetar já uma manobra. Como vocês podem ver, como eu falei para vocês, tem que tomar cuidado aqui para não achar Moon no caminho. Deixa eu ver o que a gente pode fazer. O periápices está quanto? 540 e poucos mil, 75 milhões. Nossa, bem longe aqui, bem elíptica, né? Olha só. Ok. Vamos virar mais um pouquinho. Pelo menos uns 200 mil, 300 mil. Está ótimo. Ok. Agora a gente vai aguardar chegar até o momento de manobra. Deixa eu ver o negócio. Mr. Gu já está armazenado, né? Deixa eu virar aqui para a luz do sol, cara. Aqui está ruim de enxergar. Aí, beleza. Maravilha aqui. Mr. Gu já foi. Agora vamos tentar fazer de novo da temperatura. Vai dar mais 10. Outro que o report. Cara, eu estou com medo. Vou dar um pick save aqui. Vou fazer o seguinte. Pick save. Ok. Eva. Evacuation. Ai, ai, ai. Agarra. Eva report. 20 de ciência. É isso que eu queria. Agora a gente pode transmitir esse 20 de ciência aí que vai dar ciência para caramba, hein, galera. Vai dar cento e poucos de ciência ao total. Review. Vamos transmitir isso aqui. E vamos parar de transmitir, senão daqui a pouco acaba a nossa energia já. De todos transmitir ciência lá para a Kirill. Beleza? Mais um recorde quebrado. Ok. E agora vamos retornar só com isso aqui de combustível. Dá para acreditar nisso? Trabalheira que deu para chegar até aqui. E chegar à conclusão de que só um pouquinho de combustível é capaz de voltar, hein. Então vamos agora dar um Raptor Next Maneuver. Aguardar aí até chegar o ponto. Quebramos mais um recorde. Deixa eu dar uma olhada o que que é. Saímos da influência gravitacional de mínimos. Poxa, mas eu ainda estou em órbita. Ah, tá. Entendi. Acho que eu entendi. Vou dar mais um Arp aqui. Beleza. Time Wrap completo. Bom, essa missão valeu muito a pena, galera. A gente conseguiu, acho que cerca de uns 150 mil de dinheiro, né. Conseguimos também, acho que foi o total. Eu vou dar uma olhada depois quando terminar a missão. Mas a gente estava com uns 50 e poucos de ciência e agora a gente está com 100. Então foi bastante ciência que a gente arrecadou com essa missão. Fora o tanto que ainda tem para recuperar, que é 20 do Mr. Goo e mais 10 da temperatura. Que a gente não consegue transmitir, porque já foi feita uma transmissão. Então é isso, galera. Vamos tentar aí recuperar esse Mr. Goo, que a gente vai conseguir mais ciência ainda. Beleza. 30 segundos aí. 20 segundos agora. E vamos preparar para queimar 10 segundos. É isso aí, galera. Chegamos a Minimus. E agora vamos retornar para Kirby. E não foi um foguete muito robusto. Vocês viram, né. Não foi um foguete bem... Um foguete bem simples, né. Mas que deu conta para o recado. Então vamos ficar de olho aqui na... Nossa trajetória. Para a gente não perder o fio ali da entrada, o fio da meada ali. Aham. Beleza. Tranquilo. Terminou um pouquinho a potência. Tem mais controle de queima. 200 mil. Beleza. Está maravilha já. Olha só. É bem complicadinho. Olha só a distância que a gente vai ficar de Kirby aqui na Poapsis, cara. Dá até medo, hein. Beleza. Vamos passar um pouquinho mais rápido agora. Que a gente vai sair de Minimus. Ok. Saímos de Minimus. Agora a gente vai vir até aqui na ponta. Vamos ver se a gente consegue enxergar. Conseguem ainda enxergar... Cara, eu quero que isso tu se torne o meu Focus View agora, por favor. Aí. Beleza. Maravilha. Vamos ver se a gente consegue enxergar Kirby daqui, cara. Vamos ver se a gente consegue. Eu acho que não. Olha a nossa velocidade. Como cai aqui na Poapsis. Como a gente é lento aqui, cara. Se passar qualquer asteroide aqui capaz de capturar a gente. Complicado, hein. A gente está cerca de 35 dias já no tempo do jogo, né. E apenas... É, acho que é isso. É, 35 dias no tempo do jogo, cara. De missão. Um mês e pouco já, hein. Vamos ver se a gente consegue enxergar Kirby daqui. Nossa, bem pequenininho lá, hein. Fazer um Curve Port daqui. Não dá? É muito redondo. Olha só que legal. Ele falando de Kirby, né. É bem redondo. Ok. Vamos retornar lá para Kirby. Eu quero ver a velocidade que a gente vai chegar lá, hein. Passar mais rápido aqui. É, a velocidade nossa não está tão alta, não. 900 metros por segundo aqui provavelmente vai estar em 2000 e pouco. Não vai estar muito alta, não, hein. Conseguimos já passar pela trajetória de Moon aqui, então. Está tranquilo. É, como eu falei para vocês, 2000 e pouco, metros por segundo. Eu achei que ia chegar a 3000, mas não chegou não. Foi tranquilo até. E olha aí nossa casa de volta em nossas vistas, em nossos olhares. Terra vista, hein, galera. Depois de 30 e poucos dias lá, em Moon, em Minimums, perdão. Então, estamos de volta aí, é a Kirby. Beleza. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente tem nosso periápices de 123 mil metros. A gente vai fazer uma manobra aqui e tentar diminuir aí. Tentar diminuir nosso apoápices. De modo que a gente faça uma órbita um pouco circular. Não tanto, tá? Mas, pelo menos, um pouco circular. Deixa eu ver o nosso periápices quanto que está aqui. 37 mil. 43. 52 é mais seguro. Ok. Então, 3 minutos para essa manobra aí. Acredito que vai ser uma boa manobra para a gente. A gente vai reduzir bastante a nossa velocidade de órbita, né, no nosso periápices. E aí, a gente vai batendo na atmosfera. Aquele método que eu já fiz no vídeo de resgate também, que eu fui batendo na atmosfera. E reduzindo a velocidade conforme eu passava e tinha atrito com a atmosfera. Mas, beleza. Vamos lá, então. Faltando apenas um minuto aí e meio para a gente fazer essa manobra. Agora, faltando menos de um minuto para a manobra. E a gente vai conseguir voltar para a Kirby. 50 segundos. Vamos adiantar um pouquinho o tempo. 30 segundos. 20. 10 segundos. E agora, aguardando aí o nosso retorno. 2, 2, 1 e queimando. Durante 14 segundos. Então, como eu falei para vocês, quantidade de combustível bem pequena. Que é necessário para que a gente consiga voltar aqui para o planeta. Opa. Opa. Temos um problema. Vamos ter que fazer um resgate. Eu não acredito nisso, galera. Faltou combustível. Mas, enfim. Então, mas tranquilo. Não tem problema. A gente consegue resgatar. Agora que a gente tem aquela nave de resgate orbital. A gente consegue fazer o resgate aqui. Do GB Daia, galera. Pena que a gente talvez perca esse tipo. Ou não, né. Talvez a gente faça a transmissão aqui. A gente vai perder bastante. Vai. Vamos transmitir. Transmitimos aí. Ganhamos 8 de ciências, né. Mas é para a gente não perder também a ciência aqui, né. Deixa eu ver aqui o negócio. Tem mais alguma coisa para transmitir? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Opa. Energia. Então zerou a energia. Agora acabou tudo de vez. Mas, beleza. Vamos se livrar dessa parte aqui de trás. Ou a gente não se livra? E aí? Vamos soltar a parte de trás, vai. Agora é só a cápsula com o GB Daia dentro. E eu acho que é isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. O resgate do GB Daia, acho que vai ficar para o próximo vídeo aqui no canal. E espero que vocês tenham gostado, galera. A gente conseguiu até mínimos. Infelizmente, faltou bem pouquinho de combustível aqui. Ficou em 100 mil. Nosso periápis. E agora a gente vai ter que resgatar o GB Daia aqui nessa órbita que está bem irregular. Vai ser um desafio aí para a gente também. Mas nada é muito complicado, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei se você gostou do vídeo. E se você gostou mesmo do canal aqui do vídeo e do canal, se identificou, por favor, se inscreva, né. Que vai ser bem legal aí. Dá um... Como é que eu posso dizer? Ajuda a manter o conteúdo semanal em dia, beleza? Muito obrigado por ter assistido. Valeu. Até a próxima.